55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção Quero um saludo de esporte e alegria Dere merece toda a atenção Vê nossa cidade mais bonita Mulher guerreira representa o cidadão 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção Quero um saludo de esporte e alegria Dere merece toda a atenção Vê nossa cidade mais bonita Vê nossa cidade mais bonita Mulher guerreira representa o cidadão 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção Quero saúde, esporte e alegria, terem merece toda a atenção Vê nossa cidade mais bonita, mulher guerreira representa o cidadão 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração Aí gente, quero agradecer esse carinho maravilhoso dessa turma 55777 E ó, 20 hein, dia 15 de novembro, tamo junto 5, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção Vem Camarra, 5, 5, 777 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar a seleção 55, 7, 7, 7, Erika Marra conquistou meu coração 55, 7, 7, 7, vereadora pra ganhar a seleção Que é um saludo, esporte e alegria, o tere merece toda a atenção Pela facilidade mais bonita, mulher guerreira representando o cidadão 55, 7, 7, 7, Erika Marra conquistou meu coração 55, 7, 7, 7, vereadora pra ganhar a seleção 55, 7, 7, 7, Erika Marra conquistou meu coração 55, 7, 7, 7, vereadora pra ganhar a seleção 55, 7, 7, 7, Erika Marra conquistou meu coração 55, 7, 7, 7, 7, vereadora pra ganhar a seleção 55, 7, 7, 7, Erika Marra conquistou meu coração 55, 7, 7, 7, vereadora pra ganhar a seleção 55, 7, 7, 7, Erika Marra conquistou meu coração 55, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, vereadora pra ganhar a seleção 55, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 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 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14 Obrigado.